Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Música O Governo do Estado apresentou nesta quinta-feira um conjunto de projetos que integram a fase 3 do Ajuste Fiscal Gaúcho. Projeto de lei que autoriza a negociação de financiamentos habitacionais da extinta Coab. Projeto de lei que institui o sistema administrativo de conciliação e mediação. Projeto de lei que propõe modificações sobre o procedimento tributário administrativo. Projeto de lei que cria o Banrisul Cartões. Proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de plebiscito para a CESA. Projetos de lei que extinguem a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, Fundação Zoolotânica e Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Projeto de lei complementar que institui o regime de previdência complementar para os futuros servidores públicos estaduais. E proposta de emenda constitucional que altera a regra sobre tempo de serviço na Brigada Militar. A crise é muito profunda, bastante grave. Nós vivemos uma situação de emergência financeira. Exatamente por isso que é a hora de fazer mudanças que comecem a mudar estruturalmente o poder público do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, as proposições serão protocoladas na Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. O desafio a gente vai ter todos os dias, todas as horas, mas é preciso ter calma, muita tranquilidade, serenidade. Já nos comprometemos a fazer esta caminhada que é com atitude, plantando uma semente, que é a semente da mudança. Legenda Adriana Zanotto